Música Seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida, mil beijos, querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei Vem comigo! No dia consagrado os namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia, um futuro, então casados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida, mil beijos, querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei Receba as flores, querido Em cada flor, um beijo, o carinho e o amor De Joaquim Manuel para todos os apaixonados A namorada que sonhei Vamos lá No dia consagrado os namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia, um futuro, então casados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida, mil beijos, querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Oh, nós aqui cantando pro povão, né? Eita, coisa boa, né, Joaquim? É aquele show que nós vamos direto na casa dos nossos amigos Com certeza, Joaquim A namorada que sonhei